E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos a Uma Vida Voando. Eu tô aonde? Eu tô aqui na zona cerealista. Olha isso. Gente, aqui é na Avenida Mercúrio. Você encontra de tudo. Você tem um empório do lado do outro. Eu tenho um especial aqui que eu adoro vir fazer as minhas comprinhas. Mas olha isso. Olha que paraíso isso aqui. É demais da conta. Tudo que você quiser de granel, inclusive eu acho muito legal que tem feijoada vegetariana, risoto de funghi, você tem frutas secas, cristalizadas. Você tem de um tudo aqui. E fica na parte, para quem não conhece, fica na parte central, fica aqui no Brás, nessa Avenida Mercúrio. E a gente vai ter vários empórios aqui. É mega conhecido. Você chega aqui e fala assim, eu quero ir na zona cerealista. Todo mundo conhece, todo mundo consegue te dar uma dica. Então para você que quer comprar aqui esses produtos, todos gente, todos. Olha isso. Olha o tanto de granel que tem aqui. Olha que demais. Sério, eu amo vir aqui. Tudo, tudo que você imaginar. Vegano, vegetariano. Você vai encontrar também suplementos. Você quer um suplemento com a sua ginástica. É tudo de bom. Sério. Eu sou adepta aqui da zona cerealista. Ai, eu adoro, gente. Sério, adoro. Bom, deixa eu continuar as minhas comprinhas aqui. E se você vier na zona cerealista, você vai ficar apaixonado. A zona cerealista fica bem próximo do Mercadol aqui de São Paulo. Então também, uma hora eu vou lá para fazer um vídeo e vou mostrar para vocês como é lindo o Mercadol. Gente, olha isso. Olha. Demais, né? Amo isso aqui. Fica na Avenida Mercúrio, no Brás. É um e dois do lado do outro, como eu já falei. Bem, vamos ficar deido aqui. Beijo, beijo. Não esquece de se inscrever e curtir o meu canal. Lembra do tempero que eu faço a minha comida? Porque é um tempero que eu falo que eu só acho em Atibaia. Olha aqui, ó. Eu tenho aqui na zona cerealista. Ó. Chama Tempero do Edu. Sério, eu só achei em Atibaia e agora eu achei aqui na zona cerealista. Pensa que facilidade para mim. Ai, gente, eu amo esse lugar. Bom, cheguei em casa. Agora, olha o tanto de coisa que eu comprei na zona cerealista. Arroz negro, minhas granolas, biscoitinho de tapioca, balinha de gengibre, arroz agrega, risoto de fongue. Ai, minhas macadâmias que eu amo. Amêndo em lascas, meus remedinhos que eu tomo. Gente, não é muita coisa. Fala para mim. E aí é isso. Acabei de chegar na minha casa. Acabei de chegar na zona cerealista e lá é o Paraíso na Terra. Então, assim, para você que nunca foi e para você que mora fora de São Paulo, então fica a dica, assim, que é muito legal. Lá são vários empórios na Avenida Mercúrio, lá no Brás. E você seguindo a Avenida Mercúrio, na hora que você sair da zona cerealista, automaticamente você tem que passar do lado do mercado municipal. É tudo ali. Mercado municipal, zona cerealista, gasômetro, santa efigênia. Sabe aquele bomburinho de coisa? Só que é tudo muito separadinho. Assim, em gasômetro você vai encontrar a parte de madeiras, móveis, pisos, acessórios de cozinha. A zona cerealista já diz o nome. Você vai ter vários empórios na Avenida Mercúrio. Depois você vai ter o mercado municipal, que fica próximo da 25 de março. E a parte de eletrônicos, tudo que você imaginar que já vai ficar na Santa Efigênia. Bom, hoje o meu passeio foi bem rápido. Mostrei só um pouquinho, porque como eu também não levei minha pauta de selfie, eu fico meio perdida e ficar filmando com a mão... Nossa, eu fico toda enrolada. Mas eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Um beijo enorme pra vocês. Não esquece de se inscrever, curtir meu canal e divulgar pros amigos. Tem sempre alguém que vai gostar de uma vida voando. Fala pra mim. Tchau.